Fala galera, é o Emerson Rara, viajante do canal Viajando Com Você, e hoje dando dicas de como economizar em Arranhal da Ajuda. Nos vídeos anteriores você viu o que é de melhor pra fazer em Arranhal da Ajuda. Conheceu a pracinha, conheceu vários pontos turísticos, conheceu praias, dicas de gastronomia, dicas de noite, imagens belíssimas, e até a Peppa Trancoso você foi comigo. E agora eu vou te dar dicas de como fazer tudo isso gastando menos, como economizar em Arranhal da Ajuda. Bora pro vídeo? Bom, primeira dica é, ao invés de comer na praia, almoçar na praia, almoce lá pra cima, pra cidade. Mesmo que seja na Mucugê, que é um dos lugares mais caros, ele tem um cardápio diferenciado, ele é até mais barato na hora do almoço. Chega até a ter menos executivo e até, sei lá, 5 horas da tarde, sempre tem um cardápio diferenciado, um pouco mais barato do que o cardápio da noite. E ele com certeza é mais barato do que você comer na praia. Chega da dica então, só ver um pouquinho mais cedo o almoço ali, mesmo que seja Mucugê, no centrinho, em algum lugar que tenha aí o cardápio de almoço. E é isso que vocês vão ver que eu fiz um dia aqui. E a gente resolveu vir, ó, rápido, entre safra e de janta aí, almoço. Mas vai rolar comida mineira, baratinha, então se você quiser comer barato, é aqui. Teve um outro dia também que eu almocei ali na Mucugê, bora ver as experiências. Olha o chão aqui, um cantinho, ó, pra comer bom e barato aqui, ó. Galera, aqui é dois mineiros, aqui, ó. Todo mundo fazendo... punhota aqui, né? Olha, tem um peixe inteiro. Olha, só o peixe inteiro. Mas ele é de malha, não. Tem a cabeça dele. Não, ele é de ser peitudo. Mentira. Tá de peixe dourado. É, não é tão grossinho, mas tá valendo purê. Comida normal, é bom nisso. E mais uma tia complementar a essa é, com certeza, a Mucugê, a rua principal ali, a Broadway, são os lugares mais caros dentro do Centrum. Então, se você procurar aí nas perpendiculares, nas paralelas, você pode encontrar lugares mais baratos e que não deixam nada a desejar em qualidade, em gosto, enfim. O que eu tive foi um dos melhores lugares custo-benefício, antes de não o melhor lugar custo-benefício que eu comi. Bora ver isso aí. E aí, Fico, a cavalo. Deixa eu pedir cebolas, incluí-las sem aumentar o preço. Uma saladinha, um feijão, um tarota. R$ 23,00. Preço super justo. Vamos ver se é bom, tá? Já é uma grande no ponto, ó. Ó, R$ 23,00. Vem que é grossinho, até. Baleu no ponto. Muito bem que eu perravo. Tá comprando um bom benefício, R$ 23,00. Muito bom. Recomendo, né? Cantinho em Goiânia. Ele não fica no único jeito, tem uma rua paralela aqui. Depois eu vou colocar, tentar colocar descansado aqui, tomar um mapinho. É, muito bom. Muito bom mesmo. Galera, pensa num lugar que surpreendeu. Esse cantinho em Goiânia. Super barato. R$ 23,00. E é uma comida muito boa. Muito bem temperada, no ponto. E veio bastante. Veio dois bifes. Relativamente grossos. Dois ovos. Cebola. Enfim, veio todas as guarnições. Recomendo muito. A comer, não é nem só pra quem quiser economizar, mas se quiser uma comida tipo caseira. Vem aí. R$ 23,00. E aí, complementando todas essas dicas aí. Pedir pelo menu executivo. Ou pedir pelo prato executivo. Enfim. Teve restaurante. Que chegou lá e me deu o cardápio de turista lá. Aí eu falei, não. Eu vi aqui no dia anterior e tinha um menu com outro preço. Não, mas só esse aqui. Eu falei, não. Aí eu tive que insistir. Falou assim, olha. Tô trabalhando aqui. Como se assim, eu tô morando aqui. E aí ele foi lá no fundo e me trouxe em outro cardápio. Com outro preço. Eram outros nomes, mas era o mesmo prato. Então, fica a dica também que às vezes existe um cardápio diferenciado. Eu vim almoçar aqui. Tá mais cheia por causa do jogo. Tá na frente daquele restaurante que eu comi ontem. E tá cheio. Vamos ver se aqui tem menu executivo. Como funciona. E olha só essa coisa de turista e de morador. Quando a gente chegou aqui, o cara deu um cardápio. E era nesse cardápio aqui. E pediu o executivo. Ele não falou de outro cardápio. Ficou falando desse aqui. Aí a gente falou, não. Tô trabalhando aqui. Eu quero comer alguma coisa normal. Aí ele foi pegar lá no fundo. Esse cardápio. A gente vai experimentar aqui, mas não curtir essa vibe aí que rolou aqui. Então, bicho a cavalo. Aqui não. Aqui não. Aqui não é isso. Aqui é... Não, o João tá comendo uma parmigiana, né? A parmigiana veio mais bonito aqui, ó. Mas parece que tá mais grossinho, né? Bicho a cavalo meio ou menos, hein? Nem se compara do outro lado da rua. Então, já ganhou já. É mais barato lá. O gosto é bom. Fica de comida caseira também no tempero. É bom. Bom, e mostrado esses restaurantes mais baratos que não deixam nada a desejar. Comida muito boa, caseira. Principalmente se você estiver procurando comida caseira, estiver cansado um pouco daquela comida mais rebuscada. É a melhor coisa. Você vai comer mais simples, aquela comida mais caseira. Comida mineira, comida goiana. Enfim. E vai pagar mais barato. Então, às vezes é bom mesclar e dar uma poupada no bolso ali. E guarda um budget ali pra você gastar mais no outro dia. E pra noite, como a gente viu nos outros vídeos, você pode comer ali na pracinha. Tem várias comidinhas de ruas. Comidinhas, inclusive, gourmetes. Como você viu no vídeo. Você pega lá o meu vídeo de Rael 3. Você vai encontrar as comidinhas de rua ali na pracinha. Você pode comer também o pastel ali, que eu mostrei no vídeo número 1, que fica na própria Mucurje. Também. Você pode vir. Se você andar pela Mucurje, você vai encontrar também algumas opções mais baratas. Mesmo à noite. E, aliás, também que eu mostrei no vídeo da pracinha de artesanato e comidinha de rua. Paulo Pescador. Quer comer bem? Comida especial e barata. Vai lá no Paulo Pescador. Se quiser ver mais também, vai no meu vídeo número 3 de Arraio da Ajuda. E pra curtir a balada, você pode ficar ali também tomando uma na pracinha. Tem música ao vivo, geralmente, mas puxada por rock and roll. Mesmo rock and roll e Arraio da Ajuda. Ou Beco das Cores. Fica atento ali quando vai ter... E olha que tem umas bandas legais de cacheio. E o Beco das Cores é barato. E as bebidas são baratas ali. São mais baratas do que, por exemplo, pra você ir no Morocha. Que também, se você ficar atento lá, de acordo com os dias, varia os preços. Se você quer muito ir no Morocha, vê lá os dias que são mais baratos também. Mas, lógico, tem a ver também com o que você gosta ou não gosta. E o forrozinho também, que não costuma ser muito caro. E é, tipo assim, que é um show. Não, também, o forrozinho do Bom Guia é mais barato. Mas o forrozinho ali, o armazém, que também é show. E não é tão caro. Eu sou uma galera da rede. E aí, uma dica agora pra quem tá querendo fazer no Morocha Digital. E Arraio da Ajuda. Tem muita gente, mesmo nos hostels, trabalhando de lá. Então, essas comidas mais em conta, prato executivo. Então, é uma dica valiosa pra você. Que, lógico, a melhor coisa é fazer comida dentro do hostel. Mas, enfim, quer fazer uma vida meio híbrida ali. Não quer ficar cozinhando e tal. Esses restaurantes são ideais pra quem tá procurando uma comida mais barata. E a outra dica é aproveite a praia de manhã. Como vocês verem nos meus vídeos anteriores. Eu tô sempre vendo a nascer do sol. Muito perto do nascer do sol. Então, se aproveitar muito a praia de manhã. Trabalha o dia inteiro. E depois sai a noite ali pra curtir um restaurante, alguma coisa assim. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa aquele like. Compartilhem. E se inscrevam no canal aí. Me ajudem. Me ajudem a bater até mil inscritos. Pra começar a monetizar aí. E me ajudem a fazer mais conteúdos pra vocês aí. É isso aí, galera. Então, um bom Natal. Feliz Ano Novo pra vocês. E até a próxima.